O maré encheu muito. Tinha altas ondas dentro da maré seca. Chegamos um pouco tarde, a maré já tava meio cheia. Aí desistiu do surfer, não tava dando muito certo. Tinha o ar-break assim, tinha uns puta tubo quebrando na areia. A molecada pirou. Foi da hora, foi irado. Ó, cheio de areia, cara. Vou ficar com dor de ouvido hoje à noite.